Você já pensou Você já pensou Em minha situação Imagine só Como deve estar Meu coração Por que não vem Diga logo, meu bem E se não vem Olha, não vou conseguir ser ninguém E aí então E aí então Só vai me restar a solidão E aí então E aí então Vai ficar tão triste meu coração E aí então E aí então Eu te penso Ah, não me deixe nesta solidão E não me deixe não Não me deixe não É somente ter o meu coração Samarina Oh, Samarina Samarina linda Meu amor Samarina Oh, Samarina Onde quer que você vá Eu vou Você já pensou Você já pensou Em minha situação Imagine só Imagine só Como deve estar Meu coração Por que não vem Por que não vem Diga logo, meu bem E se não vem E se não vem Olha, não vou conseguir ser ninguém Ah, não vou conseguir ser ninguém Não me deixe não Não me deixe não É somente ter o meu coração Samarina Oh, Samarina Samarina linda Meu amor Samarina Oh, Samarina Onde quer que você vá Eu vou Vou Eu vou Eu sei que vou Eu vou Nossa nova Vibração Avesso Vibração Obrigado.